Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Hearts of Iron 4, jogando com o Raik, alemão da nova DLC no Step Back, o jogo tá insano, galera, tá bom demais. Até bom demais, pra ser verdade, mas vamos lá, vamos pra nossa jogatina aqui, galera. Antes de mais nada, tá? Antes da gente começar aqui, antes de eu te contar o que aconteceu no último episódio, desce aqui, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários se você tá assistindo desde o primeiro episódio ou se você começou a acompanhar nesse, galera. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, tem muito conteúdo de Grand Strategy aqui, muito conteúdo de Hearts of Iron, muito conteúdo de Ropa, eu sou um paradoxo fã, né, galera, é a grande verdade. Galera, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina. Esses caras aqui, deixa eu até olhar, vocês estão aqui, né, nesses lugares aqui, meio que segurando os principais lugares aqui, estratégicos, né. Deixa eu ver uma coisa, se eu mudasse um pouquinho essa defesa de área, se eu colocasse, incluí isso aqui também, eu precisaria de 18 regimentos, né, que é uma boa, vamos incluir isso aqui também. Não, vamos incluir isso aqui também, talvez ferrovias, não, ferrovias vão precisar de muita gente, né. Deixa eu incluir isso aqui também, galera, e eu tô deixando o tempo passar aqui um pouquinho, porque eu coloquei meus navios, todos pra virem pra cá, ó, né, todos meus navios estão vindo pra cá, ó. Mandei eles andarem de lá, saia de lá, venha pra cá, ok, todo mundo tá aqui, tá vendo, galera, ó, todo mundo tá aqui, ó, os navios. Deixa eu até reunir eles aqui, em particular, deixa eu criar uma outra frota aqui, então, essa força tarefa que é de todos os submarinos, o que que acontece, galera, agora, aqui, eu vou setar alguém, ataque de submarino, ganha de experiência de líder, né, perfeito, é, você mesmo só vai, vamos colocar aqui, tanto faz. E, galera, finalmente, agora, né, nós estamos prontos pra atacar, eu vou declarar guerra nesse cara aqui primeiro, tá, o Reino Unido vai vir junto e isso tá ok, mas nós vamos declarar guerra nesse cara aqui primeiro. Por que que você não tá feliz? Ah, você não tá querendo invadir aqui, né, tudo bem, talvez eu devesse colocar mais exército aqui, galera. Aquele exército ali não tá muito feliz de segurar aquilo ali, não. Beleza, galera, eu reorganizei aqui rapidinho meus exércitos, deixa eles se reorganizarem, hein, e a gente vai declarar guerra, tá? Deixa eu construir aqui também, a gente deveria ter feito isso, infelizmente passou despercebido. Cadê meus radares? Oh, guarda, eu não pesquisei radar. Tá bom, a gente não pesquisou, iris, variris, vamos declarar guerra sem radar, meu. Vamos declarar, declara, hein, é nóis. Vou chamar algum aliado, meu? Cara, não, não vou chamar ainda. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cara aqui, eu quero ativar aqui, vamos colocar pra ele forçar ataque aqui. E a mesma coisa, só que pra esses caras aqui, eu não quero forçar ataque, eu quero simplesmente que eles vão normal, tá? Eles ataquem normal, e esses caras aqui, eu quero que eles também ataquem normal. Simplesmente quero capturar essa nação aqui rapidinho, certo? Eu acho que vai acontecer, tá bom? O coisa já veio, né, mas eu acho que essa invasão aqui vai ser bem rápida. Esse cara aqui provavelmente vai me mandar equipamento, eu deixo, não tem problema nenhum. Galera, isso aqui é pra ser um massacre da Serra Elétrica, tá? Aqui não tem nenhuma divisão de tanque, vamos ver aqui. Também não tem divisão de tanque. Cadê meus tanques, cara? O que eles estão fazendo? Os tanques estão passando o carro, é isso que eles estão fazendo. Acho que aqui eles já vão capturar. Capitulou, tranquilo, ok? Right away. Eu quero pegar esses caras aqui. Defesa. Vou continuar aqui colocando mais defesas. Defende aqui que tá pouco. Perfeito, preciso de 29 divisões agora. Ele só tem 24, então eu vou tirar os negócios de interesse. Vou deixar só as bases navais primeiro. Inclusive, galera, nós vamos ter que treinar mais algumas divisões dessas. Cara, vamos duplicar essa divisão aqui? A gente vai remover isso aqui e nada. Só remover aquilo ali, tá bom. Talvez colocar aqui mais duas cavalarias e tá bom, tá? Salve isso aqui, tranquilo. E eu quero treinar algumas dessas divisões aqui, tá? Por que, galera? Porque eventualmente eu vou ter que colocar essas divisões em algum lugar. Nós estamos devendo alguns caminhões aqui, o que é um grande problema. Aqui tá ok. E linhas organizadas, deixa esses caras irem pra onde eles têm que ir. Vamos, inclusive, declarar a guerra Raideway nesse cara aqui. Vamos declarar essa guerra aqui. Declaramos a guerra, tranquilo. Vamos colocar esse cara aqui de novo pra invadir, né? Ele é a nossa principal fonte de ataque aqui. Lembrando que a gente tem que ficar muito de olho no combustível aqui. Infelizmente a gente não tá produzindo nem de perto a quantidade que a gente precisa. Esses caras querem juntar a guerra, não precisa. E o Manpower tá baixo. Vamos trocar aqui. É uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, galera. Isso aqui a gente pode ir pra mobilização total, que diminui em 3% da população recrutável. Talvez não seja a melhor das ideias fazer isso. Bom, galera, vamos lá. Vamos continuar invadindo aqui. A invasão vai ser rápida e indolor. Himmler tá protestando. Vou perder 50 pontos de poder político. Tá ok. Perde, hein? Pra nada, não. E eu, sinceramente, acho que aqui ela já foi, né? E, galera, vamos lá. Redesenha os ataques aqui. Deixa eu até, inclusive, colocar eles para atacarem aqui. Tentar capturar a Bélgica rapidinho, ok? Bélgica capturada com sucesso. Linhas organizadas, galera. Declara aí, tá? Declarado com sucesso. Esses caras aqui, por favor, forcem ataque aqui. Deixa eu atacar com esses caras. Deixa o restante ali atacar. Cara, você não tá tendo nem chance, né? As divisões estão nem próximas de conseguir me atacar. Essas divisões de tanque que a gente fez aqui estão muito opias, galera. Continuar invadindo aqui agora. Eu, sinceramente, tô achando... Cara, por que isso aqui tá aqui ainda? WTF? Tá zoando, né? Tá sendo atacado aqui de todos os lados. Tá tranquilo. Pouquinho de dificuldade aqui no front. Porque, provavelmente, nossa entrega de suprimento aqui não tá das melhores. A gente tá empurrando muito rápido, galera. Eles simplesmente não conseguem lidar com as nossas divisões aqui mesmo. Com alguns problemas aqui, né? Imagino eu que a França vai capturar. Já tá pra capturar. Inclusive, deixa eu já trocar meus agentes aqui, galera. Você tá lá. Você tá aqui embaixo. Eu quero que você venha pra cá. Perfeito. E você também que não tá fazendo nada, pode vir pra cá. Vamos tentar subir essa Spy Network rapidinho ali pra gente fazer alguns governos de colaboração. Acho que isso é o suficiente pra França capturar, certo? Não ainda? Au! Isso aqui é interessante de venda. Você consegue quebrar minhas divisões? Não, não consegue. Já minhas divisões conseguem quebrar todas as suas. Em teoria é pra você capturar. Captulou. Captulou. Ótimas notícias. E não. É tudo da Alemanha. Deixa eu organizar isso aqui rapidinho, galera. Deixa eu colocar metade desses tanques aqui, por favor. Vocês venham pra cá rapidamente e ataquem nessa direção, tá? Bem importante. A outra metade desses caras, eu quero que vocês venham pra cá. Coisa aqui, aqui e aqui. Tranquilo. Eu só quero manter esses caras aqui. E esses caras a mesma coisa. Só que essas divisões aqui, que a maior parte dela é cavalaria. Na verdade eu tinha outra que tinha mais cavalaria que a dela. Ok, galera. Organizei tudo aqui, né? E agora eu tenho que preparar também as invasões, né? Invadir com essas divisões aqui não é a melhor ideia, tá? É bem melhor invadir com essas divisões aqui. Deixa eu só terminar de destruir aqui todo mundo que a gente precisa. Fabrica mais aí que tá pouco. Carro blindado tá ok. Artilharia a gente pode colocar um pouco mais de fábricas aqui, eventualmente. Porque nós vamos precisar de mais artilharia, certo? Aqui a gente tá de artilharia. Tá bem, tá bem até. Talvez a gente não precise de tanta artilharia assim não, galera. Eu preciso de um pouquinho de borracha aqui. Por enquanto tá ok. Luxemburgo foi capitulado. Ok. Legal. O que é isso? São da Iugoslávia. Nossa procência quando está acabando. Vamos pegar mais um pontinho aqui. Legal. De alguma forma esses três regimentos aqui estão aguentando o infinito, né? Imagina que aqui está fortificado. De fato tem dez fortificações ali. Então eu já coloquei todas as divisões aqui para proteger os lugares, né? A Itália tá louca querendo entrar na guerra. É bom que eu não deixe ela entrar. Porque daí eu obrigo o Reino Unido a colocar divisões nesses lugares, tá vendo, galera? Eu vou preparar minha super invasão marítima, né? Já volto com vocês. E galera, finalmente consegui tirar esses caras daqui. Eu já criei uma linha de retirada. Deixa eu até pausar esses caras. Pausa aqui. Todo mundo vai para a linha de retirada. Perfeito. E agora eu vou fazer a invasão com esses caras aqui, tá? Esses caras, em particular, eles podem partir dessa. Exato. A gente pode partir dessa província aqui. Vamos fazer a linha de retirada aqui. E a gente vai partir dessa província. Deixa eu fazer as invasões aqui. Eu já volto com vocês. Nosso ataque, em teoria, está preparado, tá? Superioridade aérea e ganho de experiência. Isso aqui quase nunca vai acontecer. A gente quase nunca vai ter superioridade aérea. É uma coisa que a gente está investindo. Quantos antiaéreos nós temos? 622. Isso está maravilhoso. Meus tanques, eles estão com anti-aérea? Então, eu estou feliz com isso. E em você, eu gostaria de colocar anti-tanque, se possível. Eu consigo? Na verdade, consigo. Serão alternados em 504. Legal. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui, eventualmente, seria anti-aéreo, né? Não artilharia, anti-aéreo. Pronto. Ok. Serão alternados em 504 e tem uns 600. Legal. Isso aqui também seria interessante. Vamos colocar primeiro anti-tanque aqui nesses caras, né? E, eventualmente, anti-aéreo. Enquanto isso, a gente poderia invadir a Suíça aqui, talvez. Quanto tempo para justificar nela? 30 dias. E esses caras estão fazendo nada em particular. Eles poderiam cercar a Suíça aqui. Esses caras estão ali. Esses caras estão protegendo. Esses caras vão invadir. Esses caras também vão invadir. Então, por enquanto, na Suíça é isso, né? Esses caras estão fazendo aqui nessa divisa. Vocês façam uma linha ofensiva aqui, talvez. Começam a planejar uma possível invasão que seria aqui. Tomar a Espanha também não seria ruim porque eles têm muitas fábricas aqui, certo? Vamos planejar a invasão do Reino Unido aqui, galera. Beleza, galera. A invasão está planejada, contudo, não tem superioridade naval. O que é normal, né? Então, eu vou pegar esses caras aqui. Vou pedir para que ele faça o posto à invasão naval aqui e aqui, tá? São os dois lugares que eu quero que ele faça. Deixa eu pegar e clicar aqui. Vamos ver se esses caras vão sair. Agora saiu. Perfeito. Eu acho que a invasão naval deu o deploy, certo? Certo. Foi. Ok. Vamos ver se isso aqui, se a gente vai conseguir fazer a invasão naval aqui da forma correta. Gostei do que aconteceu ali. Não me pareceu uma notícia muito boa. Vamos pegar isso aqui do antiaéreo. Vamos fazer um surprise lá. Isso aqui não é o ideal, né? Meus carinhas ficaram presos. Não, não ficaram presos, não. Passaram. Ficou um cara preso. Vamos tentar invadir aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, galera. Porque isso aqui é uma parte bem importante, tá? Bem importante. Direito de passagem. Os caras aqui vão chegar eventualmente. Certo? Em cima. Também eventualmente. Esses caras aqui estão sofrendo um pouquinho para avançar a linha. Tranquilo. Ok. Chegamos. Deixa eu fazer as linhas de frente que ele fez. Eu preciso. Preciso que você venha para cá. Esse cara aqui, eu preciso que ele venha para cá. O cara aqui, eu gostaria que ele ajudasse aqui. Na verdade, você pode vir para cá e para cá. Talvez seja um pouquinho melhor. Deixa eu ver o que vai acontecer. Preciso capturar pelo menos um porto. Aqui eles estão me dando um porto. E parece que estão me dando um porto aqui de graça. Legal. Você apoia aqui, assim, vazão. Esse cara aqui está segurando um porto. Deixa isso aqui aparecer. Tá, galera. Nós capturamos esse lugar aqui. Tá vendo? Não é o lugar mais suficiente do mundo. Vai faltar muito supply aqui, tá? Tipo assim, muito supply, galera. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou levar o restante das minhas divisões. Dessas divisões aqui. Vocês, por favor, venham para cá. Venham todos para cá. A gente vai fazer uma linha de ataque nessa direção aqui. E seria muito legal se eu conseguisse colocar alguns panzers aqui. Alguns tanques aqui também. Vamos tentar fazer uma linha de ataque aqui. Os tanques. Vocês também venham para cá. Doze divisões. E vocês vão atacar mais ou menos nessa direção aqui. As invasões aconteceram, tá? Não foram as melhores possíveis. Talvez a gente não consiga passar isso aqui. A gente vai sofrer muito com o supply ali. Está bem ruim. Nossa frota aqui, ela precisa se retirar urgentemente. Porque eu estou sendo, assim, massacrado pela Inglaterra, tá? Então, vamos tirar isso aqui rapidinho. Esse cara vem para cá. Parte desses caras aqui, eles podem tentar segurar esses caras. Você está vendo para cá, né? Parte desses caras podem vir para cá também. A grande outra parte pode tentar travar esses caras aqui. Vou tentar ir afunilando aqui devagarzinho. Isso aqui está dando uma aliviada boa do nosso supply. Vamos continuar assim. Eu não sei por que exatamente esses caras não estão subindo. Esse cara aqui que ficou parado pode vir para cá. Esse cara aqui está vindo para cá. Ele pode vir até ali. É melhor. Você sobe até ali. Esse cara tem que travar ele aqui. A movimentação dele. Metade desses caras aqui podem vir direto para cá. Perfeito. Esse montanhista aqui, ele pode pegar aqui e atacar aqui. O cara está vindo para cá. Pode vir aqui. Esse cara pode vir aqui direto. Está ótimo. Muita ordem manual aqui acontecendo. Nossa, meu Davi, eu sou alugado. Vamos pegar esse porto aqui um pouquinho melhor. Os caras já estão vindo e tomando a front ali. Legal. Cavalinho, você deveria fazer isso aqui. Você deveria continuar atacando aqui. Vou pegar mais um porto aqui. Seria maravilhoso. A gente está forçando esse cara aqui para trás, que é maravilhinho também. Para cá e para cá. Acho que isso aqui também já está para ser pego. Maravilhinho. Para cá, por favor. Porque a gente fecha um pocket aqui. Vai ser lindo esse pocket aqui fechado. Ok? Pocket fechado. Vou trazer para cá. Por favor, venham para cá. E vocês ataquem nessa direção. E galera, ativei todos os ataques aqui. Fiz esse pocket. Coloquei algumas ordens manuais para andar. Bom, pelo menos eu tinha colocado, né? Por favor, vai. Você está indo lá em cima. Eu quero que você venha até aqui, por favor. O ataque está correto. Esse cara aqui está vindo até aqui. Maravilhinho. Esse cara está vindo até aqui. Perfeito. Ainda vai ser bem difícil, tá galera? Não é uma tarefa fácil ganhar isso aqui não. Isso aqui é um ponto bem interessante de a gente pegar. Pegar para cá e para cá. Legal, a gente vai ganhar esse posto aqui. Um cara que pode, inclusive, tentar invadir nessa direção. Esse cara aqui, como ele gastou toda a vida dele ali tentando me atacar, né? Não conseguiu segurar mais. Eles pegam isso aqui. Os ataques aqui. Vamos quebrar isso aqui logo de uma vez. Eventualmente a gente vai perfurando aqui, né galera? Perfurar isso aqui não é a coisa mais fácil do universo. Mas devagarzinho vai acontecendo. Só preciso que esse cara atravesse desse lado. Tranquilo. Você pode vir para cá. Mais uma província, por favor. Vamos lá. Esses caras aqui podem todos vir para esse lugar. Elas estão conseguindo me perfurar? Não. Aqui tá? Também não. Ok. Legal. Dureza aqui fazendo sucesso, né galera? Fazendo sucesso. Consigo ativar isso aqui? Não. Aqui aparentemente eu não estou conseguindo invadir, né? Bem ruim. Aqui. Você ataca aqui só para abrir mais uma linha. Pode atacar aqui também. E você ataca aqui, vai. Ataca aqui, aliás. Pronto. Tem que você atacar ali. Ataca aqui. Vamos lá. 97, 98. Os caras estão duros para caramba. Tá. Você dá uma segurada aqui. Tenta renovar a supply. Contar a tarefa mais fácil do universo. Vamos tentar. Estou com a invasão naval que está sendo segura. Ok. A gente está segurando a invasão aqui. Eu acho que eles estão invadindo aqui também, galera. Vamos finalizar esse pocket aqui. Preciso muito finalizar esse pocket. Já estão invadindo para lá. Você está vindo para cá. Seria interessante que você viesse para cá. E depois, talvez, até aqui. E aqui. E aqui. Por garantia. Seria interessante que você viesse para cá. Galera, esses caras aqui, ó. Está impossível, tá? Eles provavelmente estão recebendo suprimento aéreo aqui. Quase certeza. Eu queria vir aqui nos agentes, né? Uma das coisas que nós acabamos nos esquecendo aqui foi de ativar isso aqui, ó. Que vai demonstrar a cifra da Inglaterra. Vai ficar mais fácil de atacar ela aqui. Ok, galera. A gente está invadindo aqui, né? A missão não está tão fácil, não. Vamos ver como é que a gente está de equipamento. Estou orrando bastante equipamento. Só que acaba que esses caras não estão conseguindo segurar, tá? Porque a nossa força bruta é bem grande. Apesar do problema do supply aqui ser gigantesco. Eu estou alternando aqui toda hora. Para a gente entregar supply o mais rápido possível. Só que, de fato, está complicado segurar, galera. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Você está vindo para cá, ok. A gente está atacando a cidade de Liverpool ali. Legal. De fato, as nossas divisões ali, elas estão bem insanas, bem fortes. Pode atacar aqui. Agora, essa outra divisão, ela vai dar uma segurada que ela está sem suprimento. Na verdade, esses caras aqui também estão sem organização. O que é interessante. Vamos fazer um pocketzinho aqui. Ganhando aqui. A gente vai ganhar aqui da Inglaterra, eventualmente. Eles não vão conseguir segurar a gente, não, galera. E eu acho, galera. Eu realmente acho. Cara, vem para cá. Depois para cá. Para ajudar ali. E eu realmente acho que nós vamos continuar aqui no próximo episódio. Terminar essa guerra aqui. Eu vou fazer mais duas justificativas antes da grande guerra contra o senhor União Soviética. Mas, por isso, vocês estão comigo aqui. Aquele abração do arca. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.